Sabe por que tá tudo animado assim? Porque o programa de hoje é sobre praia. É um programa colorido, ensolarado. Você gosta de praia? Muito. Eu me amarro. Você vai sempre? Sempre. Meu noivo pega onda, então... Ah, é surfista. Não gosto só da minha cabeça, dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça e ir pra praia? Por quê? Por causa do sol? Isso. Mas eu morro na praia, né? Sem cabelo nenhum. Uma das coisas que fazem com que a praia seja um lugar incrível é o fato de ela ser democrática, um espaço que todo mundo pode fazer o que quiser, pode entrar, não precisa pagar, não pode consumir, se não quiser consumir, não consome, porque a praia é de todo mundo, porque a praia não é de ninguém. Não é ótimo? Alô? É da sociedade protetora dos animais, meu sonho? Eu tô ligando pra falar com relação a uma baleia que eu achei encalhada aqui na praia do Leblon quando eu vim aqui caminhar. Ah! Diz que é filhote. Tá dizendo que é filhote, mas é imensa. Faz o quê? Só um minuto. Joga água. Joga água nela e encharca. Ah! Não! Não, não vou devolver pra água, não. De jeito nenhum. Vou fazer negócio pra trabalhar. Você não tem o telefone daquele seu ou outro, não? Aquele parque? Ah! Não tem, não? Olha, então, tá. Não, eu vou tentar ligar pra lá. Se ele não quiser, eu vou acabar fazendo outra coisa que eu vou botar pra bater. Vou acabar botando pra bater, que isso aí faz um óleo maravilhoso. Tá? Deixa eu desligar aqui. Tchau. Para de jogar água. Vou botar pra bater. Para! Deixa ela sozinha. Isso aí vai ressecar e vai morrer sozinha com esse sol. Ai! 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 Ai, que horror! Deus me livre, gente. Imagina se eu vou fazer joga e correr em praia. Se eu quiser correr, eu boto uma esteira aqui dentro da minha casa e corro no ar-condicionado. E dane-se a camada de ozônio, a universa, esbaleia o planeta. Dane-se, não tem nada com isso. Imagina se eu vou pra praia. Praia coisa de pobre. Eu tô com raiva desse negócio de praia. Se eu não vou pra praia desde 78, gente. Porque essa praia não tem nenhuma pessoa aqui daqui do Lebon. Você descer, só vem gente de fora. Não vem daqui mesmo que paga o IPTU. Daqui não tem. Então, não vou. Não me misture. Eu acho que tinha que murar, inclusive, a praia. Gradiar a praia toda e só deixar entrar quem paga o IPTU daqui. Vou até dar uma ideia pra prefeitura. Fazer isso. Murar e só deixar entrar quem é daqui. Quem for ruim, eu entra. Na verdade, eu vim falar aqui de chifre, porque chifre tá uma loucura hoje em dia. O negócio de chifre, gente, é impressionante como chifre tá uma loucura. Tem vários tipos, né? Inventaram agora o tal do poliamor. Você sabe o que é poliamor? Você tem namorada? Tem. Tem namorada. Sabe o que é poliamor? Não, né? Mas ela sabe. Se você perguntar, ela responde. Responde. Antigamente, era mais difícil você descobrir. Antigamente, o cabra tinha que sair cedo do trabalho, mais cedo, pra chegar em casa agoniado, né? Pra poder ver, pegar uma mulher com outra. Hoje não. Hoje é uma tranquilidade pra você descobrir. Você tá em casa hoje, é só você pegar o celular da pessoa quando estiver tomando banho. Pegou o celular, deu bobeira, pega o celular, ali você já entra no corno tecnológico. Você já começa a ser o corno zap zap. Em tanto tipo de corno... Vai ver como... Fiquei surdo aqui. Eu te pedi pra baixar o som na moral. Você não me escutou. Não vai por bem, vai por mal. Parou, Michael. Você rimou. Você ouviu isso? Te pedi pra baixar a cueca na moral. Se não vai por bem, vai por mal. Se não vai por bem, vai por mal. O que é isso, Sarah? O que você tá inventando? É um funk novo que eu tô fazendo, tá bom? Vem aqui, ó. Já tô na posição. Liga de novo. Vai. Se não vai ligar, hein? Não vai. Vou. Não vai. Vai, não vai. Se você vier, faz carinho no papai. Faz carinho no papai. Espera, Juna. Você só vai falar com a Amanda agora? Faz carinho no papai. Faz carinho no papai. Faz carinho no papai. É carinho. Carinho no papai. Ô, Amanda, a carta que tu podia deixar, eu sento a dançarina. Não vai, não. Tu não tem atributo físico pra isso. Eu quero saber o que é que está. Os dois se engafiando aqui dentro. Písica. Olha aqui, a Maiko não quer deixar eu ensaiar. E desde quando tu gosta de ensaiar? Sempre gostou de fazer as coisas a Vera, no papalê, papalê? Ah, eu tô falando com esse negócio aí de fazer filme pra gente adulta. Não é muita quantidade. Todo mundo fazendo agora, não tá dando mais certo, não. Então agora eu sou cantora de funk. Ah, é. Tu vai deixar de fazer filme de sacanagem pra cantar sacanagem. E eu, você, a dançarina dela. É bacana, eu acho, mãe, só legal avisar a Sarah que pra ser cantora tem que saber cantar, né? Eu canto muito, tá? Ah, tá. Fiz até uma nova versão, mãe. É. Eu só quero ser feliz Pegar o avião Eu vou me mandar pra Paris E poder te esculachar Tu comer o pão com ovo E o salmão e o carninha Vai. A gente tem nome de safária Fora onde? No Barra do Canário É, opa Opa, opa, opa Excelente pedido, ó Hoje temos, ó lá Filé com fritas Frango com quiabo E linguiça com batata Não, nada, nada Tem mocotó? Tem sim. Peraí, ó Ai, que gostoso Graça Eu posso saber por que esse suspiro assim tão alongado Aquilo Posso saber por quê? Ai, não Que eu vi esse negócio do baile funk Eu me lembrei de um grande amor Ai, chegou até dar uma coceira aqui nesse momento Ah, namorou um funkeiro Cara, você namorou um funkeiro Teve um caso com um funkeiro? Ele era funkeiro Mas era pai de família Ele já deve ter esquecido desse dia Com certeza Foi um dia só, não Mas assim, foi vários Que nota A gente foi pra Evite Poca Que cheguei Que comecei que era tatuí Fim farol Foi tatuí Tatuí? Ah, chegou a ser Nemer Farol É, foi Tatuí Porque a gente fazia Insaliência A única coisa que comia era tatuí mesmo Que não tinha condição de comprar nada E quem era esse funkeiro? É que foi Da com o senhor mesmo Eu tô com pena É, palhaça Que vai querer comer? Eu não vou comer Eu não quero comer nada É, eu vou pra casa então Então tá bem, eu vou beber Ah, que novidade Que casal aqui Casal Que vieram junto Casal Ali o casal Vocês brigam muito? Não, tem as brigas, né? Casal tem suas brigas Mas eu vou descobrir Que todo casal Que briga Tem seus perfis Tem Tem dois, eu acho Tem dois perfis Sempre uma briga de homem A mulher Sempre uma pessoa Tá chateada demais Tá errada demais Esquece de tudo E a outra É a mulher, né? É porque o homem Ele esquece mesmo as corras Em dois minutos Ele já tem esquecido de tudo A mulher não Ei, a mulher A cabeça da mulher, meu amigo Olha, ela resgata a corra do passado Ela não tem a cabeça Ela tem um HD Ei, a voz do Google é o quê? E a mulher Mulher é poderosa E as consequências De uma briga de casal Mal resolvida Ei, é pior do que um tsunami E um terremoto Bom dia, Brasil Boa tarde, Itália E aí, Dona Jo Paquerando muito? Nossa, muito São vários surfistas Dando check-in na área Uh! Dando check-in, Dona Jo Isso Assim, só vai conseguir Surfistas de 80 anos Né, linda? Então, por que você não vai lá Porcute E começa a paquerar por lá? Bate na boca, Ferdinando Vou botar um filtro Na minha foto agora Porque eu quero surfista Broto Tá bom Devia ter um filtro De noção também Pra você usar, né? Devia investir mais em você Como assim, Ferdinando? Malhar mais? Cortar glúten? Pô, eu dei uma afinada boa Porque eu não conhecia Os produtos da Miguel Whey Só a Miguel Whey Traz pra você Produtos de beleza Inclusive o filtro Bronzeador Vai Malandra Que deixa você Com aquela marquinha De biquíni da Anitta Sério, eu tô fazendo Olha, eu tô fazendo Atenção O biquíni de fita isolante É vendido separadamente E ó É isso aqui É babado Entendi, você agora tá vendendo isso? Estou representando a marca Um pouco diferente Diferente em quê? Porque só quem tem acesso Aos produtos da Miguel Whey É quem representa É quem se fideliza a marca Você tá entendendo? Sei, tô entendendo Que isso aí tá me enxerando É a Trambique Quem foi que te apresentou Esse negócio aí? Salve, salve, Lady Jo Grande Ferdinando Já falou pra ela aí Dos benefícios do bronzeamento Que só a Miguel Whey dá Quer dizer que você tá com ele nessa Agora mesmo é que eu não entro nisso Ó, nem vem, hein? Que Dona Jo já é uma fidelizada minha Eu não sou fidelizada de ninguém Olha, eu não vou entrar em Trambique Isso é coisa... Isso é Trambique Isso é Trambique E mais o nosso lucro sobe É isso aí Sei Inclusive, eu já fui promovido Eu tô no level Platinum E você, como meu fidelizado, Ferdinando Automaticamente Passou pro level Golden Eu sou Golden? Nossa, gente Vou ficar empresária Isso quer, irmão Eu não sou fidelizada Nem você Fidelizada de ninguém Isso daí tá me cheirando a Trambique Sabe o que eu quero? Eu quero mesmo É tomar um banho gostoso Ficar cheirosinha E ir atrás dos meus surfistas Vocês estão sabendo Que o chuveiro elétrico pifou, né? Puta merda, mano De novo? De novo Essa casa da minha tia só dá B.O., hein? Quem vai consertar? Pois é Eu estou precisando de alguém Pra fazer isso, né? Na verdade Eu estou precisando mesmo É de um zelador Que isso? Só uma água Vai ficar guardada aqui, tá? Depois você pega Sabe muito bem Que eu não sou zelador É, e nem adianta Olhar pra mim também, Dona Ju Que eu tô no meu escorre aí Não posso parar Pra ver isso aí Ai, francamente Eu vou tomar um banho geladinho Que agora sim Eu tô assim com a mãe natureza, né? E aí eu tô sabendo Que banho gelado Fecha os poros Enrijece a carne A praia grande que aguarde, meu filho Porque eu vou ficar enrijecida Geral Olha lá, ó Ela continuou no gererê, né, mano? Essa daí gosta muito Verdade Tipo você, de massas e doces, né? Olha o recalque vindo Desviei Versão central Ai, gente Então, Ferdinando É até chato Eu queria trocar uma ideia com você A respeito do seguinte Que... O que que acontece? Você é meu fidelizado, certo? Uhum Então, você precisa pagar a comissão De fidelizado pra mim Que sou seu fidelizador Mas eu vou te pagar, lindo Eu vou te pagar, cara Você tá falando isso há duas semanas já Vou pagar hoje Duas semanas Não, mas eu vou pagar de hoje E é hoje mesmo Se eu tô dizendo que vou pagar hoje Eu vou pagar hoje, imagina Só vou ali no banco Ver uma história de um doc Que vai entrar na minha conta Que não foi liberado Enfim Que daqui a pouco o especial Também libera Porque tem um consignado Coisa e tal Mas, enfim Eu resolvo isso E já já te pago É, quero só ver até quando vai xaveco Eu sou uma bicha de palavra, tá, porra? Se eu tô falando que eu vou pagar Eu vou pagar Se eu não te pagar Eu mudo até de nome Oh, meu Deus O que farei? Se o Ferdinando e os outros fidelizados não me pagam Como é que eu vou pagar quem me fidelizou? Ei Nenhum artista vive sem fã Vive? Não Não vive O que seria Roberto Carlos Se não fosse as velhas Pra pegar as rosas dele? Hein? O que seria do Neymar Se não fosse as enfermeiras Pra cuidar das contusões do homem? O que seria Larissa Manoela Se não fosse as minhas filhas Pra comprar as bonecas, as roupas dela? Hein? Gente, o fã é muito importante E tem fã de todo tipo, hein? Tem fã de todo jeito Eu acho muito legal Tem a fã babá A fã babá é aquela que trata o seu artista como menino, como criança No meu caso nunca fizeram isso comigo Mas tem Tem a fã matemática Não tá satisfeito com uma foto Pede uma Me dê outra Eu vou gostar dessa Não gosto mais dessa Meu lado é esse Eu gosto é dessa Tem também E tem a fã vogal A que eu mais gosto A vogal é demais Ela olha pra gente Fã é assim No final das contas É que a gente não pode dar mesmo cartaz Se você der Olha, dê um real Dê um cigarro Mas não dê liberdade Porque se der O que é que tem? Você tá gostando E daí? Só que tem um monte de te olhando Não tem problema nenhum Vamos embora Vamos pro quarto Então Espera aí Eu vou ir pro quarto Agora não Se levantar eu vou armar um barracão Que ridículo Quem fala armar um barracão? Eu falo armar um barracão Ó, já sei então Eu vivo na frente Aí você fica aqui se acalmando Sei lá Você pensa na sua avó Ó, minha avó era bem gostosa De 1970 Ai, que louca Ô, tia Joga a bola aí pra mim Ah, vou jogar Pera aí Ih, putz Caiu Escorregou da minha mão Caiu lá longe Malu, por que você fez isso com a bola? Porque vocês uniu a bola Pela e aprendendo a não ficar interrompendo o pré-coito De um casal em Londres Olha, eu que vou pensar mil vezes antes de ter Pré, durante e pós-coito com você Como assim tratar uma criança desse jeito? Como é criança? Na idade dele eu não tava enchendo o saco de ninguém Até porque eu tava esvaziando, meu Nossa, que grosseria, viu? Ai, desculpa, Fábio Mas homem que não tem jeito com criança não tem vez comigo Essas crianças me adoram Eu sou tipo uma xuxa homem Só que esse pentelho desse inferno Dessa criança maldita Fábio Tá bom, tá bom Eu vou falar com o menino Opa E aí, moleque Tudo bem? Opa, olha só Desculpa aí, tá? Aí a bola, hein? Sou um amigo agora, hein? Amigo? Ah, vamos jogar Olha aí, ó Vou chutar, hein? Olha aí, ó Segura aí Agora é sua vez de dar um chute Vambora, chuta aí Não! Tô falando que você não leva jeito com criança E eu aqui achando que você tava preparadíssimo pra ser pai Minha, nenhum homem tá preparadíssimo pra ser pai O que acontece é que o cara vira pai Ele tem que fingir pro mundo todo que ele tá preparado Aí que você se engana, você não conheceu Mauro Que Mauro? Ah não, vai começar tudo de novo, não Mauro Costa tem 42 anos, mas prefere dizer que nasceu no dia em que pegou sua filha Bia pela primeira vez nos braços Suas últimas férias com a filha foram na Disneylândia, Disney World e Euro Disney Tem como principal profissão e principal hobby ser pai de Bia Mauro é paternal, paternalista e um paizão Pai, tem prova de matemática aí Nove, yeah! Parabéns, tia! Valeu! Aê! Nove, 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 nove Ó a surpresa, aqui Olha só, desculpe interromper os seus devaneios saudosos, mas eu também sou uma pessoa superprotetora Que cuida e sou atento a pessoas indefesas, tá? Fábio é um homem carinhoso, prestativo e dedicado Alimenta os animais, cuida da natureza e conversa com os velhinhos Ei, ei, de nada Oi vó, recebi seu presente aqui de aniversário, é pra agradecer não? 30 reais? Por que não deu 100, velha Mucina? Depois ganha esse sabonete de Natal, não sabe porquê Amor, Amadinho, vamos almoçar com a titia? Vamos deixar o casal em paz, né? Não, não, não. Mas, Suzana, a gente, de repente, podia convidar o Arturzinho pra almoçar com a gente. O que você acha, meu amor? Ótimo. Não é legal? Hein? Você tem certeza disso? Não vai me processar depois? Não, tenho certeza. Eu gosto de criança. Eu gosto de criança. Sou ousado. Então, pronto. Eu vou poder sentar do lado da titia? Pode. Senta com a titia. Senta com a titia. Vamos? Vamos, que o almoço está servido. Vai, vai! Vai! Chuta ele! Vai, seu burro! Mata! Vem cá, olha só. Agora é hora de papar, tá? Vai! Vai, seu burro! Por que você caiu? Tá jogando o quê aí, Arturzinho? Soco, soco, soco! Vai! Chave de perna! Também adoro artes marciais, brother. Brother? Como é que tem, brother? Vai! Magia! Vai, seu burro! Morta! Magia, magia! Morta! Olha, se você estiver numa competição pra ver quem é mais infantil, parabéns. Você está ganhando de goleada. Estou confraternizando com a criança. Estou ganhando a confiança dela. Não, Arturzinho. Ah! Você nunca vai ter maturidade pra ser pai mesmo. É claro que eu vou. Olha só, Arturzinho, parou aqui de jogar agora. Parou de jogar joguinho, tá? É errado o que o tio fez. Não pode brincar com a comida, tá? Eu não fazia isso nem quando eu tinha três anos de idade. Ele é maduro. É uma criança madura nessa frente do tempo. Vamos conversar aí. Para de joguinho agora. Vamos bater um papinho assim, vamos falar de escola. Ih, escola! Como é que está a escola? Fala aí, dia dos amiguinhos. Hein, faz bullying? Hein, como é que é? Tem uma amiguinha? Ah! Lua de mel quer dizer que vocês namoram muito? Tá, joga videogame, tá? Ótimo aqui, brigadinho. Vai jogar com o tio Wilson. Falou de você, agora te ama, tio Wilson. Ué? Como você desiste rápido, né? Não desiste, não. Foi falar com o tio Wilson. Ele não é seu brother? Não, é meu brother. Então por que você não esclareceu a dúvida dele? Uma dúvida normal para um menino de 11 anos. Eu estava comendo, Miá. O Mauro era excelente em fazer isso. Gostoso? Miá, eu vou te ensinar uma coisa que é para a vida inteira. Quando você fizer batatas, cozinha com casca, que é para não perder o sabor. Claro. Você tem um jeito tão especial, assim, de ensinar as coisas. Eu me sinto tão protegida. Pai, eu quero perguntar uma coisa para a Miá. Só que eu estou com vergonha. Miá, tem um que vai estar em casa. Vai te perguntar, não precisa de cerimônia comigo, né? Com que idade você perdeu a virgindade? Doeu? Ele era seu namorado? Com que idade eu devo perder a minha? Minha filha, antes da tia Miá responder, não é? Eu posso te dizer uma coisa, meu anjo? Posso? Pode, pai. Que bom, que bom. É impossível prever o momento ideal, não é? Mas uma regrinha não muda. Veja, quando você sentir, assim, um amor sem fim e sentir que não pode mais viver sem olhar nos olhos desse amor, minha filha, então, não é, tia Miá? Você vai entender que este é um momento que não se trata de perder, mas sim de encontrar. Se tem uma coisa que o homem faz no casamento é agradar a mulher, sabia? É, agrada. Ele sabe agradar a mulher. Essa frase que o pessoal diz assim, e viveram felizes para sempre. Isso aí foi feito só para a mulher, não foi para o homem. Não, é sério, o homem agrada vocês, é que vocês não entendem. Olha, o homem para agradar a sua esposa tem que ser inteligente. Quando ela estiver com TPM, dê um chocolate, porque dar um chocolate com a mulher estando de TPM é a mesma cor de dar a Peppa Pig para uma criança que está chorando. Tudo é amanha, tem que ter amanha. O homem precisa de deixar algumas coisas importantes de lado, tipo a verdade. Gente, nem sempre a gente fala a verdade, gente. Olha, esse negócio de fake news, o pessoal acha que surgiu nas eleições. Não, o fake news surgiu no casamento. Quando a mulher diz assim, Amor, que tal domingo a gente jantar lá na mamãe? O que é que o homem diz? Oh, que ideia maravilhosa, meu, era isso que eu estava pensando. Gente, isso é o quê? Fake news. Gente, quando a gente mente para vocês, não é para fazer o mal não, não é com maldade não. É por amor, é para fazer você feliz, gente. Tem que ter essas inteligências, porque o homem tem que abrir mão de muitas coisas. O homem passa por cada coisa horrível, cada sofrimento terrível, cada tortura. Por exemplo, ir ao shopping. A mamãe é uma tortura muito grande, que o homem passa por cada mulher. Vai no shopping, espera, a mulher fica rodando, o shopping todinho cabe esperando. Espera não, aquilo é de castigo. A gente fica, parece que está num cativeiro. Olha, e quando vocês mulheres entram naqueles provadores, rapaz, elas ficam tanto no provador, tanto no provador, que quando elas saem de lá dentro, não sabem mais nem quem é nós. Quem fala? O roxo no braço. Alô, me chamo mais animação, meu querido. São Marcos, de onde você fala? De Bauru. Bauru? Eu conheço a cidade. Quanto ano você tem? Cinco. Cinco. Eu tinha seis. Quanto ano você tem? Cinco. Cinco. Já falou, meu querido. Você, você é maravilhosa. Eu era... Você destruía as pessoas, falava na cara dela. Ai, gente, mas não era maldade, é que era espontânea, só falava as coisas. Mas você consegue se ver e reconhecer que você era uma criança muito criativa, muito diferente das outras crianças que não são criativas? Mas essa frase foi bem longa. Ah, eu percebo que eu era bem falante e eu acho que foi legal pra mim ter essa oportunidade de ir pra televisão, porque foi um espaço onde eu pude crescer mais e pude falar tudo o que eu tinha pra falar e as pessoas estavam comprando a minha loucura. Eu também vou aqui. E a gente tem um vídeo também, você com o Silvio Santos. Vamos ver. Fala. Quem disse que eu quero casar com você? Eu quero casar com um idoso? Tem que me pague uma nota de um milhão. Uma nota de um milhão. Um idoso insubordinado. Ainda já passou da juventude. Não, não quero. Você é maravilhosa, Maísa. Muito maravilhosa. Agora, acho que a cena mais marcante da sua carreira foi quando você descobriu que o Silvio Santos usava peruca. Você descobriu no ar isso. Mas como é que foi isso? Você puxou do nada a cabelo dele? Então, a galera falava assim pra mim, Ah, Silvio Santos usa peruca, essas coisas. Mas, tipo, isso pra criança criou uma curiosidade, certo? Claro, você nunca foi no Jaça? Aí, não. Aí, nunca mesmo. Daí, ele tava me irritando muito esse dia. Não tava me deixando falar. Não tava me deixando falar. Aí, eu tava com raiva. Eu falei, ah, é? Dei a voltinha. No que eu dei a voltinha, eu olhei e fiz assim. Peruca! O Silvio Santos usa peruca! Você usa peruca, Silvio Santos. Você acha que você consegue localizar perucas, assim, se você olha? A gente tem uns carecas. Vem aqui. Tem alguém nessa plateia que está de peruca. E a gente quer ver se você adivinha quem é. Tá aqui pra lá. Vai, vou te dar. Muitos você pensam, são peruca, não. É apenas uma opção errada que eles fizeram. Mas outros realmente estão de peruca. Quem pode sair de peruca? Vamos ver quem dá de peruca. Por exemplo, aquele mini Justin Bieber ali. Você fica em dúvida. Isso aqui, por exemplo, é peruca. Pera aí. Cadê essa aqui? É, aquilo tá duvidoso. Esse Justin Bieber aqui? Será? É, tá... É a peruca. Ah, localizei. Localizou? O cosplay de Birubiru ali. Ela tá falando dela, claro, obviamente. Não? Você tá falando do Marco Luke aqui? Isso. Você acha que... Ah, mas essa peruca também tá muito facinha de saber que é peruca, não? Embora essa aqui também seja uma peruca. É cabelo bem... Se isso não é peruca, é maldição. Então, você ainda chuta esse aqui? É. Vem tirar a peruca dele então, fazer aquela cena do Silvio Santos com ele. Tá bom. É a única pessoa que veio no programa que subiu pela escada. Que é o caminho mais útil, óbvio. Você foi a mais inteligente de todas. Todo mundo faz, passa na meia, passa caraca. É isso aqui. É porque eu estudo... Eu estudo na escola ainda. Então, lá tem uma arquibancada. Você tem que subir. Eu tenho que subir. É porque geralmente as pessoas que vêm aqui nunca estudaram na escola. É isso. Mas vai por trás. Sobe mais um degrau. Vai por trás aqui pra puxar por trás a peruca dele. Vamos ver se é peruca mesmo. Beleza. Um, dois, três e... Puxa, tranquilo. Ei! Quem tem animal em casa? Animal em casa. Animal em casa. Não, não tô falando do teu marido, não. Tô falando... Animais de estimação. Quem é que come animal? Porque assim, tem gente que não come, né? Animais. Eu tenho um irmão que come... Que come. Assim, não! Tem gente que não é vegetariano. Não é, não é todo mundo que come bicho. Essa história de comer bicho é porque ainda, nós ainda não fomos apresentados pros bichos. Senão eles comiam nós também. Porque, é verdade, porque os bichos de estimação, a gente tem eles como gente da família da gente, não é não? Quem não gosta de bichos de estimação? Lá em casa, o meu cachorro é como se fosse da minha família. Ele tem CPF, RG, plano de saúde, tem vale-transporte. Ele tem até bolsa-família. Alô, Felipe? Você tá onde, cara? Eu tô... Eu tô perto do mar. Ah, mas perto do mar, até aí você não me disse nada, né? Porque a praia inteira tá perto do mar, né? O objetivo de via praia é esse, né? É aproximação com a água, né? E o mar é muito vasto. Tem até a poesia sobre a vastidão que o mar é, né? Então, até aí você não me disse nada. Eu queria... Tô precisando de uma referência mais exata. Você não tem uma bússola aí, não, querido? Eu tô do lado de uma barca vermelha. Mas aí, barraca vermelha, você também não me disse nada, né? Porque o praia, eu sou daltônico. Essa referência pra mim é ruim. Peraí, eu acho que eu tô te vendo. Eu tô... Você tá de blusa azul. Peraí, ó. Eu tô assinando aqui, ó. Felipe, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou ficar aqui, não, cara. Eu não vou ficar aqui, não. Depois a gente marca uma caipirinha, um carteado, uma coisa qualquer. Chega. Desliguei na cara que aí ele não insiste. Não dá, gente. A pessoa pra vir em praia hoje em dia no Rio de Janeiro, no verão que tá, ela tem que ter toda uma coragem, uma desenvoltura, um espírito de aventura que eu não tenho. Eu vou chegar em casa agora, vou alugar logo azul, que aí eu mantenho esse espírito da praia, mas em casa no ar-condicionado. Pra mim, fica melhor assim. Você sabe que você morar em frente à praia e não vir à praia, nego te cobra isso, né? Nego já acha esquisito, né? Como é que essa coisa do cobrado, Guto? Não, porque eu também me sinto assim, sabia? Eu tô totalmente cobrado. Nego acha que você mora perto da praia, você não vem à praia, por quê? Porque nego começa o questionamento. Porque você é barango. Primeira coisa que nego pensa. Não, mas você é barango, Guto. Mas ninguém diz, Rita. Diz sim. Claro que não, Rita. Eu boto uma camisa como se fosse uma cirurgia plástica. Isso aqui ninguém vê que eu sou barango. Entendi. Você realmente chegando na praia pode chocar, né, Guto? Ah, e? Ah, e por que você veio à praia, então? É porque eu queria pegar um sol, gente, pra chegar segunda-feira no trabalho e emplacar uma imagem de queimadão, de surfistão. Ah, então tá ótimo. Não tá ótimo, não. Porque eu sou todo errado. Se eu passar protetor, eu não queimo, entendeu? Aí eu não consigo emplacar essa imagem. Se eu não passar protetor, eu queimo pra cacete, chamadura de terceiro grau. Mas se você passar protetor, a gente monta uma foto aqui na praia, entendeu? Aí prova que você veio. Tá maluca, Rita? Maluca o quê? Rita, a foto é pra uma pessoa que é muito forte, que tem um corpo maravilhoso, que a pessoa abre fingindo que tá pegando a paisagem, mas na verdade é pra mostrar o corpo dela. Agora, pra mim, que eu não tenho corpo, eu vou ter que fechar meu limite daqui pra aqui, ó. E se eu fechar a foto aqui, ó, fica ruim. Não, Guto, você se garante no close? Eu me garanto no close. Não, porque eu não me garanto porque o nariz é meio grande, entendeu? Seu nariz é grande mesmo. E o que é, Guto? Era uma brincadeira, não é verdade isso? Ah, Rita. Vou na água. Não vou na água, não. É, por quê? Tendo vista de costas até a água e depois na volta? Ai, meu Deus, eu disse que era pra gente pegar uma barraca mais perto do mar, né, Guto? Eu falei pra vocês que não vim à praia, tá vendo? Ai, que susto! Droga! Eu sou a grita, assim. Ai. Você mora na Penha? Moro na Penha. Pra vir à praia é perrengue. Não, tem algum dia aqui com a Mercedes. Eu até mostrei pra circular, entendeu? Tá certo. Você mora aonde? Eu moro em Vila Valquiri. Como é que você vai à praia? Eu vou de bicicleta. De bicicleta? É longe, não? Eu faço mais ou menos 50 minutos e uma hora de bicicleta. Porque é só o contoco, né, na praia, né, o tronco. Como é que você vai à praia, você mora em Caxias? É que eu pego um ônibus lá, né? Mas demora muito? Não, é rapidinho. Pego um ônibus lá, pego um barra da Tijuca, e eu chego na praia. O quê? Daqui umas 4 horas tá na praia. 4 horas não, 2 horas só. Porra, tô encucado aqui com esse negócio da praia. Essa protetora aqui, ó. Eu sou rato de praia, né? Uma coisa que eu sou é rato de praia. Eu vou à praia toda semana. Toda semana eu vou lá e pego um pouquinho de sol. Eu gosto de sol. Eu gosto de praia, porque praia é um lugar relaxado. Você senta, você curte a praia, curte as mulherzinhas da praia. Entendeu? E eu sou um cara que gosto mais. Hoje a minha estratégia é a seguinte, é pegar sol na perna e na camisa, pra chegar na noitada já, ó. Chegar com as garotinhas. E aí eu tampo o quê? Eu tampo o pé e tampo a cabeça. Que dizem que é que a orelha, que é o lugar que ninguém dá confiança, é o lugar que mais pega pesado no sol, né? E o pé também. Então hoje eu tô caprichando no pé, né? Porque o pé é o que... Se você der uma merda no meu pé, eu faço, eu como. Porque o pé é o que eu ando, né? É o que me leva pros lugares, né? É o pé. Então hoje eu capricho no pé e capricho na cabeça. Isso aqui agora não tem como pegar sol. Aqui eu deixo. Porque eu chego na praia, ó. Fico só filmando as mulheres. Ah, eu vou passando e eu vou. Vai jogar a negra na mão, idiota. Porra. Nossa, gente, praia pra mim tem que ser, sabe aonde? Em Fernanda de Noronha. Fernanda de Noronha é meio-dia, no meio da semana. Que aí talvez lá em Fernanda de Noronha eu consiga me divertir. Porque aqui no Rio de Janeiro não dá, não. Porra. Ainda na linha da irritação sobre ser humano, praia e eu no meio, né? A segunda coisa que me irrita é gente que se diverte na praia. Não tô aguentando a felicidade desse cara diante desse sol. Tá me dando um negócio que tô com vontade de acabar com esse jogo. Acabar com esse jogo, bora. Daqui. A terceira coisa que me irrita na praia é a coisa do corpo. Eu sempre tenho dificuldade de revelar o meu. Mas eu tenho uma tática maravilhosa que eu vou dar pra vocês. Quer ver? Roda aí. Assim que eu chego na praia, eu procuro a pessoa mais gorda da praia e sento do lado. Que aí, no contraste, eu sou mágo. O chato é que essa dica não é tão fácil assim, não. Que depois que você acha a pessoa gorda, tem todo um processo de se aproximar dela, fazer amizade com ela. Bom, bom, ó. Tudo bom? Tudo bom? Qual é o seu nome? É Tiago. Tiago. Grande Tiago. Cai na água não, Tiago? Na água? Vamos lá na água comigo rapidinho. Pode ser. Me ajuda? Me ajuda, me ajuda. Show. Bora, vem. Bora na água. Tem uma boa notícia. Fiquei sabendo que o miliciano não deixou a Sarah cantar no baile. Nossos ouvidos estão a salvos. Isso é Deus que tá no comando, né? Tá no comando, Maico. Porque o ouvido tá salvo. Agora o nariz. Como assim, mãe? Porque esse baile funk vai acontecer na comunidade, aí esses homens chegam, aí se urina tudo nos lugares, aí sobe o cheiro de mijo da porra. O que a senhora quer fazer com isso? O que eu vou fazer? Eu vou ganhar dinheiro com o xixi dos outros. Ai, mãe, vem um monte de laboratório que já faz isso. Tu não seja ignorante, aí. Ai, olha, os índices das ofensas foram atualizados. O que é isso, filho? Cadê a menininha da mamãe? E outra coisa, porque acho que eu também não entendi nada. Tá bom, a mamãe vai explicar pro burrinho e pra feinha. A mamãe vai ganhar dinheiro aqui, que ela vai botar coisa pra cobrar, os pessoal vai usar o banheiro, aí vai cobrar esse quanto a sentar. A mamãe vai transformar a urina em ouro. Tá bom? A gente vai ganhar dinheiro com isso, e você vai fazer um xixi rum. Tá. Vira a noite, eu quero pedir pra Deus. Gente, olha isso, gente. É dinheiro que não acaba mais. E isso porque nem começou a hora do show da jaula das poasulhas. Esse miliciano aí fica ganhando dinheiro às custas dos traseiros das meninas. Não liga não, miliciano. O Moacir tá mal-humorado assim desde quando ele descobriu que a Graça teve um namorado funkeiro. Ah, para com isso, Moacir. Deve ter sido um namorinho sem importância, quase inocente. O namoro não era tão inocente assim, né? A cuica roncou. Chega, chega desse assunto. Eu não quero falar mais nisso. Para com esse assunto que não tem mais esse papo. É melhor a gente não provocar ele não, porque ele tá louco sem medicação. Olha aqui, eu tenho que descobrir quem é esse funkeiro. Eu vou descobrir. Moacir, a impressão minha ou você tá procurando um chifre retroativo? Ai, um banheiro, por favor, gente. Mãe, 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 que 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 você tá? Tá, gente, você fala contigo, fala. Essa é a vocalista da Jaula das Boazudas. Ai, mãe, deixa eu tirar uma selfie com ela. Se deixa quando que arranca tirar selfie. Entendi. Um banheiro, um banheiro urgente. desculpa, eu não tinha te reconhecido que ainda não tinha visto a bunda, então não conheci conseguir. Mas assim, o banheiro tá aqui, tem o lenço umedecido. Não, no momento, eu só preciso de um vaso. Grossa. Olha aqui, se precisar, tem chapinha pra alisar o cabelo, que dá pra ver o cabelo na volta. não precisa ficar de papo enquanto as pessoas usam o banheiro. Daqui a pouco elas vão começar a fazer xixi aqui na sala. Eu vou é cobrar dessa mulher o dobro. Claro que não, mãe, ela é uma estrela do funk. A senhora não tem que cobrar nada dela. Porque é assim, normal no show business. Parar que Samaritin não coube pra artista. Mãe, é cortesia que chama. Mãe! Prisão de ventre. Será? Ei! O pobre não estuda. O pobre tem que ser estudado. É muito bom ser pobre. Não existe engenheiro na NASA com a capacidade criativa do pobre. Não existe. O pobre tem capacidade criativa demais. Ei, o rico, por exemplo, o que o rico faz? O rico, quando ele tem que realizar suas realizações, criar as suas invenções, o que o rico faz? Faculdade. O pobre não. O pobre só precisa de quê? Do alicate e uma fita isolante. Equipamento de segurança pra pobre aonde? Não tem, não. Equipamento de segurança do pobre é Jesus. É Jesus. E Jesus se manifesta aonde no pobre? O que Jesus se manifesta? No item que ele mais usa, que é o quê? O chinelo. Você já viu? O pobre pode estar consertando aquele gerador elétrico da usina de Itaipu. se a mulher chegar e dizer José, homem, pelo amor de Deus, isso não é perigoso, não. O que é que ele diz? Tô de chinelo, meu querido. Gente, o rico inventou o quê? O videogame. O pobre foi mais longe. Ele destravou o videogame. A gambiarra do pobre elevou o nível da genialidade humana, gente. Vocês vão ver aí a prova do quão pobre precisa de gambiarra pra viver? É o seguinte, mano. Já passou da hora de eu resolver essa diferença com o Ferdinando trocando uma ideia. Agora vai ter que ser de outro jeito. Boa tarde aí, velho. Tranquilão, velho. Boa tarde o quê, Paulo Ricardo? Vai ficar me sacaneando agora? Tenho intimidade contigo, velho. É o seguinte, nós vai ter que resolver o bagulho agora, mano. Primeiro que eu não te conheço, segundo que eu não tenho historinha nenhuma contigo, falou? Quem que foi? Tá nervosinha agora, hein? Tô ficando sem paciência contigo, hein, brother? Eu já perdi a paciência com você faz miliano, Ferdinando. Ah, gente, tá me confundindo com o meu irmão. Eu sou o Ferdinaldo e irmão do Ferdinando, sacou, brother? Inclusive, tô aqui procurando ele, viu ele por aí? Não mete essa, mano. Esse bagulho de disfarce não cola nem aqui não vai que cola. Primeiro que se você quisesse se disfarçar mesmo, você tinha que ter cortado o carboidrato. já falei pra tu parar de ficar me sacaneando, e, segundamente, mano, você tá querendo me dar o cambau, tá ligado? Você falou que ia mudar de nome, podia ter tido pelo menos mais criatividade. Ferdinando, mano, ô, 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 tá me tirando? Qual é que é? Qual é que é? A tua sorte, maluco. É que eu sou um cara paz e amor, sacou? Eu não curto briga, não, eu curto que você pague o meu dinheiro, certo? Dinheiro é esse? O cara é maluco, pô. Vou até ajudar aqui, ó, a organizar essa porra aqui. Meu Deus do céu! Eu tomei choque há muito tempo que eu não tomava aquele chuveiro maravilhoso, eu tô vendo luzes, miragens, vida. Oh! Beleza, mano. Roberta Miranda! Beleza. Eu sabia que você tava aqui. Pô, eu me amarro na Roberta Miranda, cara, tem todos os LPs dela, mano. Gostei de você, sabia? Foi mal, mano, achei que tu era ela mesmo, foi mal. Aí, tu viu o Ferdinando por aí, cara? Tô procurando ele. Caraca, só tem doido aqui. Ih, mudou aquela peruca Chanel Amazônico, que aliás, bombava, né? Entendi nada, mas o que aconteceu com esse louco, hein? O Erickson? Ah, é que ele foi consertar o chuveiro, tomou um choque e ficou desse jeito. Consertar chuveiro elétrico não é pra qualquer um, né? Não. Entendi, velho. Vai eu te pedir uma coisa dessa, você dá logo um ataque. Não sou zelador, não sou zelador, não sou zelador. Eu sou zelador, porra. Oi? Tá falando sério, eu sou zelador. Você é zelador? Tô te falando, velho. Zelador? 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 Cadê o xilique, gente? Deve estar me confundindo com meu irmão Ferdinando, eu sou o Ferdinaldo, sabe por aí? Irmão do cara, velho. E aí, beleza? Tu tá comendo muito tempero da minha horta. Tô te falando, cara. Sou Ferdinaldo zelador, inclusive, se precisar de ajuda no chuveiro, eu posso consertar minhas especialidades, eu falei. Tá de sacanagem comigo? Não, velho. Quer dizer que tu vai consertar o chuveiro? É só me mostrar onde tá, velho. Meu cabelo novo. Adorei esse cabelo. Vem cá, me conta uma coisa, você também tá nessa? Nessa o quê, velho? De ficar fidelizando as pessoas. Pô, só tava aqui consertando o chuveiro, velho. Consertando o chuveiro? É. Você? Qual o problema, velho? Ih, logo concierge. Amor, amor. Eu não sou concierge, eu sou zelador, porra. O amor de Deus, gente. Ferdinando, vem cá, me conta uma coisa, que droga é essa que você tomou que eu quero tomar também? Deixa eu te explicar aqui, gata. Agora que eu entendi, você tá me confundindo. Eu sou o Ferdinaldo, irmão do Ferdinando. Tô aqui procurando ele, sacou? Entendi. Sei, sei com ser cedilha. Olha aqui, esse gata aí até suou, hétero, sabia? Tu gosta ou não gosta? Eu falei gata por educação, você nem faz meu tipo, não. Meu tipo é outro, sacou? Ih, qual é o teu tipo? Ô, russa! Russa dos infernos, eu quero falar um negócio contigo, que eu tô desde cedo. Nossa, mas que Deus é essa aqui? Para. Para, Ferdinando. Para. Não. Não, é a mulher mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Não. Você tá de brincadeira comigo. Para, parou. Não, tô falando sério com você. Terezinha, deixa eu te explicar. Esse daí não é o Ferdinando, ele é o Ferdinaldo, irmão do Ferdinando. Eu não sei mais falar mais nada. Eu vou sair, tchau. Ferdinaldo, tô encantado contigo, gata. Deixa eu beijar a sua mão, gata. Amor! Amor! Deixa eu te falar uma coisa, eu acho cedo você já me chamar de amor. Viado! E acho sacanagem me chamar de viado também aqui, nesse momento. Eu tô toda cagada. Tá cagada? Então pode se limpar, que eu já arrumei o chuveiro. Vai lá. Não, não é possível. É algum espírito, alguma entidade. Não, pô. Espírito, Ferdinando, volta. Falando sério. Não, não é possível, não é. Ferdinando, presta atenção, olha em mim. Tô olhando. Olha aqui, ó. Olha o recalque vindo. Desviei. Mas que porra é essa? Sei lá. É. Pô, pode te falar uma coisa? Assim você me assusta. Por quê? Gamei no teu capô de fusca, velho. Não, Ferdinando. Para de me seduzir, seu louco. Para de me seduzir. Para, seu louco. Ferdinando, não para, Ferdinando. Você não viu nada ainda, velho. Cara, tu sabe que pro pobre a maior fonte de estresse... Estresse? Pobre não tem estresse. Quem tem estresse é o rico. O pobre, ele passa raiva. É só isso, né? Então, pro pobre, a maior fonte de raiva é quando ele perde alguma coisa. Porque o bicho enrar não tem nada. Quando perde, é um Deus nos atores que fica... É aí que tá a diferença do pobre e do rico. O qual? Porque o pobre, quando perde alguma coisa, ele chama logo pro São Longuinho. É verdade, né, cara? Eu não acho que é um bom negócio, não, porque São Longuinho tá no céu, de boa, deitado, aí o cabo lá na Avenida Paulista pede uma caneta, aí fica, ó, São Longuinho, São Longuinho, se achar a caneta, dou três pulinhos. Lá, aí, São Longuinho, levantar do céu. Carro, dou uma caneta ré. Não vai, mancha. Isso é o pobre, né, que chama pro São Longuinho. E o rico, chama por quem? A empregada, porque o rico, ele não perde, a empregada é que esconde as coisas, entendeu? Moral da história, o rico sempre vai precisar de um pobre pra achar as coisas dele. Entendeu? Como é que a empregada dele acha, adivinha? Chamando São Longuinho. Não, 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 não. Tem que ter que ver nada, não. Preciso impressionar a minha A, você vai ganhar um dinheiro com isso. Então, eu preciso só que na frente dela você me elogie, fale umas frases que eu já escrevi, te pago 10 real por frase. Topa? É, eu acho que topo. Olha só, dá uma lida aqui nessas frases que eu achei que podia ser bem legal. Isso aí é legal. Você é o tio mais legal do mundo. Isso, bom. Isso, certeza. Tem que falar com certeza. Você é o único adulto que me compreende. Isso aí, olha que essa eu acho muito boa. Nossa, seu poder de sociabilidade me emociona. Isso aí, decora. Ninguém me ensinou sobre a vida com tanta propriedade, precisão e, sobretudo, respeitando a minha idade. E aí? Tio, eu acho que eu topo sim, mas por essas maiores aqui eu vou ter que cobrar 25, né? O que é isso, rapaz? Tá maluco? Tá maluco crescendo pra cima de mim? É, pegar ou largar, tio? Bora. Olha esse xilindinho aqui. Perigo isso. Aqui, ó. Meu Deus, tá inteiro, né? Agora sente aqui, ó. Ó. Ai. É, rapaz, ele inteiro de novo. Ai, é mágica, it's magic. Pera, pera atenção. Ah, não tem como. É mágica, não se explica, rapaz. Aqui, ó. Sente essa aqui, assim, ó. Só que aqui, ó. Esse foi de verdade. Nossa, você é o tio mais legal do mundo. Você para com isso, cara. Esse doido, completamente. Como eu gosto de criança. Tá, vamos começar agora, tá? Vou te dar o sinal. Tá com você. Seu doido. Você é o único adulto que me compreende. O seu poder de sociabilidade me impressiona, sabia? Tá com você de novo. Dá a bola. Ah, meu Deus. Como as crianças são lúdicas. Me dê essa bola. Agora. Segura essa onda. Peraí, cara. O que é isso? Nossa, o que aconteceu? Você está bem? Ai, ai, ai. Tá tudo bem com você? Eu tinha lhe aquilo. Me responda agora. A Nhi nunca me ensinou sobre a vida com tanta propriedade, precisão e, sobretudo, respeitando a minha idade. Ah, imagine. Eu sou assim, eu sou bom com as crianças. Vai lá pegar a bola. Corra atrás da bola. Deu muito hoje, viu? Por quê? Não sei, por quê? Ah, todo atencioso lá, quartezinho. Tava até meio paternal. Tia, Gêna. É, acho que eu me enganei mesmo. Conquistou o moleque, hein? Não é o maior jeito. Ah, finalmente elogiu, hein? Só tava ali na crítica, na crítica, na crítica. Agora assim se curvou o meu talento. É, tá, né? Eu falo. Será que eu ganho mais além de elogio, hein? Tudo, tudo. Tudo? É. Vamos treinar pra ter filhinho. Quem é? Calma, calma. Pode entrar. Oi. Oi. Vem brincar com teu tio, né? Só que o tio mais legal do mundo tá ocupado agora. É, eu sei. Os casais em lua de mel estão sempre muito ocupados, não é isso? Depois do tio mais legal do universo, conversa com vocês sobre isso, tá bom? Tá. Primeiro eu queria meu dinheiro. Oi? dinheiro, claro, dinheiro. Como eu sou doido. Maravilhoso. Eu havia prometido um dinheiro pra comprar um sorvete. Claro, esqueci. Vai ter o dinheiro. O cadinho dele, criança de rua, praticamente, indigente. Os tios brigando, com essa selvageria que é essa posada, eu prometi a ele. Sorvete! Toma aqui o dinheiro, vai comprar o sorvete que você quiser. Tá bom? Agora vaza. Vaza. Isso. Só isso? Esse não foi o combinado. Esse seu combinado era sorvete pra toda a posada. Que legal! Mas só tem esse, tá? Então passa. Você é o tio mais legal. Não tem necessidade de ler, mas nada. Vambora, crianças doidas, malucas. Não acredito. Como que eu não percebi isso? Eu te conheço, Fabio. Você subornou essa criança. Eu? Ai, nossa. Sai, sai já do quarto. Sai, vai dar uma volta com a sua imaturidade lá fora. Já! Olha, o Mauro jamais agiria assim. E você pretende continuar no SBT ou você pretende alçar voos para uma TV aberta como, por exemplo, a Rede Globo de televisão em Brasileira? Eu pretendo continuar no SBT. Cuidado pra não dar com o microfone no teu dente, tá? Que a gente não quer você banguela. Porque a gente não quer uma indenização. E me conta mais um pouquinho. Me fala da tua vida. Vamos falar um pouquinho mais. Meditação. É uma coisa que te tranquiliza? Uma yoga? Você? Pera aí. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Você consegue pular corda de olhos vendados? Acho que sim. Vamos ver. Pega aí a venda. Pega a venda. Tá muito mole pra você. Pera aí. Fecha o olho. Olha só. Pera aí. Deixa eu... Aqui tá a corda. Fica no seu lugar. Tá. E a gente vai pular. Só preciso pegar o primeiro tempo. Tá bom. Calma. Vem pra cá. Vamos lá. Eu falo já, você pula. Um, dois, três, e já. Vai! Vai! Pula! Vai! Pula! Vai! Vai! Caraca, ela é maravilhosa! Maravilhosa! Coisa boa! Ela é mala! Para! Não... Vai que eu... Vai! Pula! Vai! Vai! Um, três, quatro, isso, cinco... Vai enrolar, vai enrolar! Ah, perdiu, perdiu. Maravilhosa! Ah, e aqui eu quero ver. Essa eu quero ver. Vou ver, bebê. Olha aqui. Ih! Assunto difícil. Maísa, derrubei. Maísa, o que você acha dos refugiados da Síria? Eu acho que são pessoas que merecem mais atenção dos países europeus. Ela é maravilhosa. Porque... Eu te amo muito. Você tem um refugiado do seu país é porque seu país está carente. Então, os outros países europeus deveriam abraçar os refugiados como... Como se diz... A gente está ali com Angela Merkel. Vamos falar um pouquinho com ela sobre... Meu Deus! Você acha que o Brasil devia ajudar os refugiados na Síria? Eu acho que sim, porque o Brasil precisa muito de mais pessoas, de mão de obra qualificada. Quem te treina em casa? A gente quer... E você é uma dessas mão de obra qualificada? Você é muito qualificada. Pode falar. Eu estou constrangido que a Tata não daria esse tipo de... Claro que daria. A Síria é um... Onde fica a Síria, Tata? Menina, eu peguei... Peguei a marginal, você vai toda viva. Ali, terceira direita, está a Síria. Olha aqui, pera aí. Essa aqui. Peguei aqui. Ah, esse eu duvido que você saiba. Esse... Vamos ver, pequena gênia. O que você tem a dizer sobre a endometriose dos Países Baixos? Não, só a endometriose. A endometriose. A endometriose. Ah, o que é a endometriose? Muita gente não sabe o que é. Ah, mentira. O útero da mulher, ele tem o endometrio, que é aquela camada... É uma camada que ele sai... Ele sai na menstruação. E aí tem mulheres que tem um pouco de espessamento dessa camada e aí sente muita dor. Fala nada, pelo amor de Deus, só me dá um abraço. Por favor. Não, você... Só de ter falado oi, você já humilhou elas três. Agora, de saber opiniões... Pai, o que é vida após a morte? Pelo amor de Deus. Onde está o litro de Guimarães? Ah, interessante. Ah, esse eu quero ver. Agora sim. Vamos ver, vamos ver. Porque esse fala de coisas a ver com o seu patrão, com você, com o Bom Dia e Companhia. A gente quer saber sobre... O trabalho infantil, Maísa. Trabalho infantil. Você que foi explorada, escravizada, que sofreu chipadas. É assim, quando uma coisa pode ser considerada trabalho, quando você não se diverte, quando você está lá por obrigação. A partir do momento que eu escolhi isso para a minha vida, não é um trabalho. Sim, é o que eu gosto de fazer. Eu vou tirar essa pilha, querida. Eu vou tirar essa... Olha só. Mas, por exemplo, aqui a gente se diverte. Se diverte? Não. Não, com certeza não. Então, por isso que é trabalho. É por isso que é trabalho, é verdade. Vou tirar mais um, tira daqui antes que ela veja. Esse aqui, mais um. Deixa eu ver. Esse é interessante. É um assunto polêmico que estamos falando. E eu quero ver agora o que esse pequeno gnomo que nasceu antes de Cristo tem a dizer. O que você acha sobre... Duende de Deus, que é como ele chamaria agora. O que você tem a dizer sobre a fome no mundo? A fome no mundo. Você não esperava por essa, né, querida? Fome no mundo. Essa é uma... É um assunto complicado. Por quê? Como solucionar a fome? Se eu vou ter que começar... Se você souber como solucionar a fome, você eleita presidente, meu amor. Ela sabe tudo. Ela não dá fome. O que acontece? É só você pegar um bilhão que você tem dos déficits primários e você... Um salário, um PIB. Agora o último, o último. Vamos pegar aqui o último. Esse sim é o mais polêmico de todos. Esse eu quero saber se você vai ter coragem de falar na televisão brasileira. É isso mesmo, SBT, vai. Bom, depois de assuntos muito inteligentes e polêmicos, o que você tem a dizer é sobre emoji de cocô. Fala, Edson, Nunes. Tu que é um homem bem vivido, qual a diferença da comida do rico para a comida do pobre? Rapaz, o rico gosta de comer. O pobre gosta de comer de ruma. Muita coisa. O pobre, ele inventou aquela história de... Ah, eu estou morrendo de fome. Aquilo ali, meu amigo, é só para poder morrer de comer depois. O pobre acaba de comer, ele fica parecendo aquelas jiboias quando engola a capivara com a barriga desse tamanho. Porque o rico não tem muito disso. Ele gosta de ver a apresentação do prato, entendeu? O prato chega e ele diz Nossa, Nunes, esse prato com rosas e cereais em cima. O pobre, quanto menos vê o prato, melhor. O pobre gosta de ver aquela comida de ruma em cima. E se ele ver a beirada, a brechinha do fundo do prato ali, ele manda botar mais porque ele diz que está pouco. Está pouco. Enquanto o rico, o rico fica pedindo acompanhamento. Cadê o acompanhamento? O pobre pede o quê? Cadê a mistura? Tem ovo, tem galeto, tem linguiça e taca em cima que quanto mais chega, melhor. É. O rico, ele gosta de harmonizar a comida, meu amigo. O pobre, não. Ele gosta de combinações, entendeu? Ele gosta de arroz, com lasanha, com macarrão, com carne, com linguiça, com ovo, que é o famoso PF. Prato feito. Ai, cadê a brechinha? Foi ela, sumiu, uma olhada, apareceu. Cadê ela? Brech? Que é? Tô aqui. Ai, ganho, que eu tava com as pernas doendo. Fui descansar. O que aconteceu? O que aconteceu, moça? Fala. Ai, ai, ai. Eu fui, ai, eu fui pegar o sabonete, caiu. Mas tá bem grandinha, podia abaixar e pegar, né? Meu chão tava molhado, eu escorreguei. Ai, eu acho que eu toci meu pé. Ai, meu Deus. Ai, gente, eu acho que eu não vou conseguir rebolar assim. Calma aí, gente. Ô, Maico, vai lá, corre. Eu tenho uma geladeira fras-free. Ela... Ela faz gelo na porta. É, pega, por favor, o gelo pra ela. Tá em frocos. Vem de frocos. Você podia ter colocado um corrimão no banheiro, né? Ai, trabalhar com artista começa a fazer exigência, tá vendo? Ah, desculpa, viu? Não liga. A minha mãe tá tão nervosa quanto você. Eu também tô um pouco... Mas eu tenho todo o meu direito, né? Eu sou consumidora. Tu não pagou ainda não, tá? Daqui a pouco vai querer falar que vai querer colocar processo. Ah, vou mesmo. Vou. Foi esse que foi pobre. Pobre por quê? Porque é esse que tem essa mania. Tudo é processo. Não, gente, eu já vi que esse papo não tá bom, não. Eu vou vazar. Aqui não. Eu também tenho continência, seu mole finga na calcinha. Vazar a sua ideia. Gente, o tamanho é muito sem noção disso. Não sou não. Não sou não, porque eu podia estar te deixando lá na fila do SUS. Eu tô te dando o nosso atendimento com gelo de fracos. Ai, gente. Ô, Maico, dá assistência aí pra ela, que eu vou lá fora ver. Aproveita e olha bem pra esse descolchão dela. Isso é assédio. Isso é assédio. Não tá vendo que ele é gay? Necessário, né, dona Graça? Eu tô mentindo? Isso é uma mentira? Pará, pará, eu não gosto. Chega, chega. Eu fico aí e tal. Eu sei que tu não gosta. Deixa eu fico. Vai, vai. Vai lá resolver. Vai lá ver com a tua irmã o que tá acontecendo. Eu já tô com a minha variz pipocando já. Eu tô cheio de ódio. Eu tô cheio de ódio. Sará. Olha aqui, eu não estou bem. Às vezes a sorte bate a nossa porta. do banheiro. O que foi, Bia? A Iris Ellen tá aqui em casa. Mentira. Tô falando. Mentira. A Iris Ellen foi usar o banheiro aqui de casa, escorregou, caiu, torceu o pé. Tá lá na sala agora. Talvez ela nem possa cantar hoje. Ai, meu Deus do céu. Eu preciso ver isso. Eu vou ficar louca. Bé. Tô passando. Gato. O que que foi? Tá de estátua agora? Mãe, ela tá assim porque ela é muito fã da Iris. Palhaçada. É tudo igual. Artista igual a gente. Tava no banheiro igual a mim. Eu sou muito sou fã. Você é maravilhosa. Você canta muito bem. Você é linda. Tira uma selfie comigo. Por favor, tira uma selfie, tá bom? Vem aqui, ó. Vai. Olha que legal. Faz uma carinha melhor, né? Tá estranha. Não tá vendo que ela tá cheia de dor, coitada? Cheia de dor, nada. Cheia de dor. Isso é palhaçada já. Artista é assim mesmo, né? Depois que fica famoso, fica ignorando fã. Acho que eu não vou conseguir cantar assim. Ah, não sei também. Se quiser fazer aquele rebolado que parece que o quadril tá querendo comer o útero, não vai? Então, se você quiser, eu posso até cantar no seu lugar. Tá doida, garota? Sara. Sara. Eu não disse que a sorte tava batendo na sua porta? Mamãe. Mamãe. Olha só a chate que a minha filha tá chamando. Mamãe, olha aqui. Segura ela o maior tempo possível, por favor, mamãe. Será que isso é certo na lei de Deus? Claro que é certo na lei de Deus. Mãe, ela caiu aqui, isso aí foi Deus, mãe. Eu preciso botar a cara no sol, mamãe. Tá, tá bom. O que é que tu não me pede... Tu não pede sorrindo que eu não faço chorando, né? Mamãe, então você segura ela, tá? Porque eu vou lá e vou no baile. Vai, vai no baile. Vai, vai no baile. Vai, vai brilhar. Vai, vai, vai brilhar. Iris Ellen. O que foi? Tá bravo pra tu, né? É? Oi, coisa ruim, né? Acho melhor chamar uma ambulância, né? Pelo amor de Deus. E nem a escolha que a ambulância saiba a comunidade, amor? Não é bem assim, não, tá, mãe? Cato, quer que tu não lembra, não? Quando a dona Rudy morreu, a ambulância subiu pra pegar o corpo dela. É, Cato? Tu acha que eu queria que o corpo fosse andando? Vem cá, ô, seu menino, aqui, ó. Eu tô bem interessada em saber se você é você mesmo. É isso aí, porque quem garante que não é o Ferdinando interpretando, tentando ganhar o prêmio Melhores do Ano do Faustão, um troféu em prensa? Tô te falando, maluco. Eu sou o Ferdinaldo. Acredita, Brê. Tá bom. Mas quem é que pode provar isso pra gente? Hein? Moça, foi a melhor catrancada que eu dei na minha vida. Você tá falando sério? Terezinha, você tarra com ele? Eu tarra. Tarra sim. Qual o problema? Tarra. Qual o problema, Brê? Nenhum. Então pega essa porra aí, ô. Você também tem lá com os problemas com a Rose Cheira e eu não falo nada, né? É verdade, entendeu? Gente, eu tenho a prova de que ele não é o Ferdinando. Fala, comadre. Deu-lhe a catrancada também. Não. É outra prova. Entra, Ferdinando! Vocês acharam que eu não ia rebolar minha bunda hoje? Fui no banco, me enfiei na fila de grávida, furei fila e, ó, consegui. Ferdinando cumpre o que deve. Puta merda, é Pepe e Nenê mesmo. Naldo, o que você tá fazendo aqui? Ferdinando, fala aí. Tá feliz de me ver, cara? Não. Gente, não, mas peraí, Ferdinando, eu não tô entendendo. Por que você nunca contou pra gente que você tinha um irmão? Ai, porque ele fazia bullying comigo. Ele me botava pra jogar futebol, pra lutar juzziço, e pra cuspir no sol. Eu não gostava, eu não gostava. Ah, mas você levava jeito, Ferdinando. É porque eu só queria faça roça. Mas fala pra mim, o que você veio fazer aqui? Eu vim te pedir desculpas, cara. Eu sei que eu não sou o melhor irmão do mundo, mas, pô, eu tava com saudade de você, cara. Ai, perdoa ele, Ferdinando. Ah, ele fala desse jeitinho assim, mas daqui a pouco ele dá um mata-leão. Eu mudei, pô. Eu mudei, pô. Pra te provar, eu sou capaz até de dançar uma música com você, pô. Zura? É, pô, eu queria passar um tempo aqui, cara, com vocês, pô. Adorei essa casa aqui, cara. Ah, delícia! Que tu ficar, posso ficar lá no meu quarto, na minha cama. É o que, Sanderson? Tá com ciúme? Pra passar um tempo aqui com a gente, tem que andar na linha. Beleza, combinado, velho. Você vai ter que me ouvir e tratar todo mundo bem, independente da orientação sexual. Claro, bô, deixa comigo, velho. Então fala viado. Viado, velho. Não, fala viado, estendido. Viado, velho. Agora viado indo até o chão. Viado. Tá bom pra você, velho? Pode ficar. Fala aí, tio mais legal do mundo. O rei da sociabilidade. Aquele que mais... Tá, 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 Tosinho. Acabou a brincadeira já, tá? Que foi, tio? Você tá triste? Não, não é nada, não. Vai brincar, vai, sei lá. Desculpa aí de colocar nesse esgolo com a minha, tá? O que aconteceu? Você brigou com ela e ela pediu divórcio? Não, não é isso, Tosinho. É que mulher é um troço complicado, assim. Mulher é que nem videogame. Você começa bem, você vai passando de fase, você vai ganhando moedas, você vai ganhando vida, você vai... E continua, tem que continuar. Daqui a pouco chega na fase final, você empaca pro resto da sua vida e você não descobre o mistério final. Pô, o casal deve ser chatão, né? Aham. Por isso que eu vou ficar sempre aqui no meu joguinho, ó. Pô, você tem sorte, sabia? Mulher só dá dor de cabeça, Arturzinho. Saudade de ter sua idade, sabia? Descenderam, peraí, 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 peraí. Pedã, tô te falando. Miá tava lá. Não pode falar, Miá, não gosta do curso? Ô, Fábio, pode parar com essa encenaçãozinha, tá bom? E, ó, você não precisa nem mais tentar me impressionar, tá bom? Não, que encenaçãozinha? Não tô impressionando ninguém aqui. Ah, não. Então por que você tá com esse garoto mala ao invés de estar com a sua mulher namorando no quarto? Olha só, primeiro que esse garoto tem nome, é Arturzinho. Segundo que ele é meu brother, amigo. Aí terceiro que, olha só, é por sinal relaxado às vezes, sabe? Não é não? É verdade. Pô, eu até tava falando com ele isso agora. Às vezes a nossa relação fica muito pesada, muito séria, né? Fusca, dei partida, ligou. Não, ah, não foi. Ligou o Fusca. Com uma chave. Tava na ignição, deixai lá. É mentira. Jura, a coisa é mentira. Vai. Amor, você gostou do meu vestido? Tá maravilhoso. Tá excelente, tá lindo, tá incrível. A pegada tem que ser na raquia com o U assim, ó, na mão. Que daí facilita a porrada, deixa eu ver. Sim. É, não, pega assim o U, H. E, ah, exatamente, vambora. Ô, amor, você acha que eu dou uma encurtadinha assim no vestido? Eu subo aqui a balinha, ó. Eu acho, acho que tá maravilhoso. Você tem que fazer isso sim, acho que tem que fazer o que você quiser, amor. E tá, agora a porrada. Isso aí, isso aí, seu cara. Posso jogar agora? Pode, claro. Deixa eu só rapidinho terminar aqui, jogar com ele, você já joga. Só um segundinho. Mas só faz aí que você tá me atrapalhando, amor. Tá me atrapalhando. Vambora, vambora. Segue. Vamos. Toma. Ih, é ponto. É ponto. É ponto do Fabinho. É campeão. Que sorte. Que sorte aqui, ó. Então, ele já era meu treinador desde o ano passado. Eu lembro, eu lembro. Mas e aí? Amor, passa o suco. Ele falou que, Bia, sua evolução tá maravilhosa. Eu vou te colocar por último no revezamento. O suco, amor. Meus parabéns, minha filha. Eu já tô até vendo, assim. Mas e aí, o que mais ele disse? Aí eu falei que ele podia confiar em mim, que eu não ia decepcionar, né? O suco. O suco. Pai, me passa o suco, por favor. Claro, meu. Claro, qualquer coisa. Amor, tipo assim, tem como se me passar o suco? Que isso, minha? Tá se sentindo bem? Fala direito, por favor. O suco, por favor. O suco, por favor. Se eu não vou ser, eu não calma mais, Fala. Garoto, Mickey, escuta. O negócio é o seguinte, a brincadeira acabou, entendeu? Acabou a palhaçada. Olha aqui. O titio já brincou demais com você e a titia tá de lua de mel. Então, ó, cinquentinha pra você sumir da nossa vida, tá? Vai, vaza, vai embora. Porque o titio é meu. O Fábio é meu, tá? Não é seu. Vai, vai, vai embora. Por cinquantinho eu vou sumir sim. Mas pra sumir de vez, eu quero cenzinho. Mas você tá maluco? Olha aqui, menino, isso é chantagem, viu? Eu vou falar com a sua mãe. O que que tá acontecendo aqui? Isso é jeito de se tratar a criança? Que tipo de pessoa... O que que é isso? Isso é dinheiro. Você está dando propina ao menino. É isso? Que tipo de pessoa suja dá dinheiro propina a um menino tão doce como Arthurzinho? Olha, esse menino é um mala. Ele é um chato. Ele é um delinquente juvenil. É isso que ele é. E ele tá tentando roubar você de mim. E não vai conseguir. Pelo amor de Deus, meu. Por que que você tá assim? Da onde é que vem essa raiva? Pode entrar. Oi. Oi. Eu achei assim que eu já não te fiz uma programação mais adulta. Mas aqui... Bia? A Bia tava com medo de ficar sozinha. Eu tive que trazer. Que legal. Festa fantasia. Vamos brincar de esconder? Vamos. É. Sabe pra quem que eu tô olhando agora? Pra mim ou é? Não. Pra amor da minha vida. Pra razão da minha existência. É verdade. Pro centro das minhas atenções. Minha cuticute, minha bilutinha, minha canchinha. Ai, desculpa ter ficado lembrando do Mauro. O cara era um super mala. Só ficava falando da chata da filha dele. Eu prometo que nenhuma criança nunca vai atrapalhar a nossa vida. Juro. Promete. Só a nossa. Só a nossa. Pera aí. Pera aí. Para, tuzinho. Beleza? Entra aí. O que eu tava esperando aí? Conta de novo. Só vim da tchau. Não quero cortar o clima. Não, imagina. Relaxa aí. Vambora. Tapa, tapa. Soco, soco, soco. Gira. Mia! Cortado aí. Boa, né? Muito bom. Muito bom. Então, beleza. Aproveita a viagem aí, viu? Valeu. Aí, Mia. Quando vocês tiveram filho, o moleque vai ficar amarradão. Esse cara aqui vai ser um pezão. Vambora. Vambora, vambora, tuzinho. Valeu, garoto. Vai lá, pega o pé. Eu vou ficar aqui porque o idoso, ele não tem o controle do esfíncter. E, às vezes, caga aqui inteira. Às vezes, é puro. Vai lá, passa com o pé da banana. Valendo. Vamos ver se o Jackson pega. Não pega. Pegou. Vai pegar, vai pegar. Ei, caiu, perdeu. Pera aí. Você, você. Vai, 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 Jackson. Pera aí, Jackson. Não, Jackson. Pera aí, vai. Não pode destruir a banana. Vai lá, Tucci. Meu Deus. Ah, não. Ah, não, Tucci. O do gordo é para encaixar direto na boca, tá certo? Vamos. Vai. Vai, Gordo. Pegou bem. Joga assim, direto na... Ah, ele cantou. Ah, meu Deus. Ele cantou. Vem. Eu acho que a audiência está reestabelecida. Aqui é o Safadão e eu quero pedir para vocês dançarem e cantarem também. Aí, Maria e Gadu para o Safadão, tá? E depois, eu queria que vocês dançassem. Vocês vão sair da Maria e Gadu e vai para o Safadão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão, no chão, no chão. É, mas a gente aqui no Multishow não ia botar um videozinho do Wesley Safadão só, sem fazer... Uma grande surpresa. Vem pra cá, o Wesley Safadão! Tô namorando como nunca! Obviamente não vem, a gente nem usava a ponta de chamada. Acreditou? Meu amor... Não. Ela achou que ele ia vir. Nossa, eu já ia já! Aqui vem um Nico Puico. É outro esquema. Aqui é o Márcio Fercundini, no máximo o Thierry Figueira. Pela estrada... Arara! Arara! Sou sanzinha. Leza este danse para vovozinha. Ela mora longe com a minha deserto. E o lobo mau passeia dia. Tudo bem? Tudo bem. Olá menina, me chamo Jonas, sou um caçador aqui da floresta. Olá Jonas, tudo bem? Trouxe seu biquíni? Jonas, eu não vim aqui pra saborear esse bóssim como... Aqui é muito perigoso menina. Novela mexicana É perigoso pra carajo Espero que vá para o seu caso, sim? Jonas, Pablo, Juan III Sim, aqui na sacadora pode acabar com as meninas que vieram no metade do escuro Que sociedade, que quer dizer em este lugar? Calma, eu vou salvarte Um minutinho Olha, você viu um lobo Um lobo nada hétero que chega aberto Eu vim aqui para dizer que eu sou mãe do filho, da tia de Reginaldo Mr. Catrax Sou eu O lobo mau E você, caçador Pode até tentar Mudando, mudando o tema Vamos mudar o tema, vamos mudar o tema Para voz de dublagem Eu não vou deixar que você faça mal a ela Ah, mas era uma tarde fria e chuvosa Em que Chapeuzinho caminhava pelas florestas Eu estava andando Quando de repente chegou ela com o seu chapéu Eu fiquei muito assustada e falei pra ela Tome cuidado Pequeno Chapeuzinho Eu só gostaria de pegar alguns Bibles Mas não vai conseguir Aqui é perigoso Em Massachusetts Em Massachusetts 1957 Eram 12 horas Eles estavam já na floresta Muito, muito tempo Estávamos andando normalmente Quando de repente avistei uma senhora Eu acho que o lobo comeu A comeu inteira Se é que você me entende Oh meu Deus Isso é tão trágico Trágicamente trágico Parou Agora é Antigo Zorra Total Mas se comer Que nome gostoso meu amigo É o nome gostoso É o nome gostoso Nossa senhora assistiu A pipa do vovô não sobe mais Solta a música A pipa do vovô não sobe mais Vambora A pipa do vovô não sobe mais Ela não sobe não Apenas Apenas Tome Vinicius 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 Me conta uma coisa Já jogou o Mega Senha? Não Sabe como funciona? Não Tá ótimo Pode ir Vinicius Brigadíssimo Não vem cá Então a gente vai começar aqui Então você tem que adivinhar Você sabe como é que funciona Então é o primeiro xingamento de criança Tonteira Tonto? É Acertou Tonteira? Tonto? Você Eu só quero ser sua mãe Mas eu tô aqui com uma pessoa Que nunca jogou esse jogo Vai ser difícil Vamos tentar aqui É Horroroso Feião Horrível É Bozo Palhaço Não feioso Porra Tinha cantado Mas entendeu Entendeu Que vale que entendeu Vai Vambora time Cabeça Malhação Cabeção É Cabeção Cabeção Você é tudo Porra Deixa eu ver se é isso mesmo Juro por tudo Aqui ó É isso mesmo Porra Pera aí Vou aqui Vou aqui Eu vou investir todo o meu dinheiro em você Querida Olha aqui Trouxa Não Trouxinha Trouxa É Otarinho Bobão Podia ser Mas não Mas pera aí que eu tô falando tudo no diminutivo É Imbecilzinho Imbecilzão Meu Deus Era idiotinha Tá bom Vai Tosqueira Tosco Eu tenho medo de você Você não é de Deus Eu tenho certeza Que não é de Deus Não é de Deus Não é de Deus O de Deus Obrigado Uma dada